Essa avaliação está sendo feita só por São José dos Campos ou com o comitê regional, porque foi criado um comitê regional de enfrentamento à pandemia, envolve então outros prefeitos de cidades próximas como Jacarei, Santa Branca. O comitê regional se reuniu, nós passamos o que o nosso comitê de São José recomendava, fizemos algumas alterações e adaptações, inclusive não é 100% aquilo que foi apontado, até por conta da discussão que nós tivemos, conjunto com o nosso comitê de São José com o comitê regional e com isso passamos para todas as cidades. Jacarei parece que tomou algumas medidas que são próximas, mas todos tiveram com antecedência a forma que São José iria fazer. Claro que a característica desse fechamento de grandes lojas, ela atinge São José, Jacarei, as outras pequenas cidades não tem grandes redes de supermercado, grandes redes de material de construção, então elas não cabem exatamente a elas. Além disso, a gente tem algumas pequenas cidades, Paraibuna, Igaratá, Santa Branca, que atraem pessoas aos finais de semana. Então tem uma característica diferente e aí cada prefeito analisou o que poderia e o que não poderia fazer. Salve, Jacarei, inclusive, tem o toque de recolher a partir de manhã às nove da noite, né? O toque de recolher que vai ser implantado, acho que é hoje ou amanhã. É, permanece também o toque de recolher conforme o Plano São Paulo.